Não sei se está a fumar, mas não está. Vai, que não dá as contas deles. Vai, que não dá as contas. Vai, que não dá as contas. Vamos lá. Já vem com ele desmaiado, mas já vai-se embora. Vamos lá. Olha então. Deixa as fugir os outros todos. Olha lá naquele lado. Vamos lá. Vamos lá.